Obrigado, pastor. Ele falou para eu me apresentar, só que esse já é o meu segundo pecado. Então, eu já me apresentei no primeiro pecado, mas a gente estava brincando, eu acho que eu sou mais pecador então, porque eu fiquei encarregado de dois pecados, então acho que a coisa pegou séria para mim, viu? Muito bem, meu nome é Carlos Prouse, estou aqui com a minha esposa, irmã Bel, e já casados há 28 anos, com a graça de Deus, e foi bom que ela estivesse aqui, porque o tema que eu vou falar hoje trata também dessa questão do casamento, de uma forma indireta, mas trata, e se eu falar alguma besteira aqui, ela já está ali, ela vai fazer assim. Quando ela fizer assim, aí eu falei, opa, escorreguei. Mas, com a graça de Deus, estamos casados há 28 anos, e nesses 28 anos, eu até falei isso na última palestra que eu estive aqui, que nós colocamos uma coisa no nosso coração, na nossa mente, quando nós nos casamos, é que nós íamos ser felizes, custasse o que custasse. E realmente Deus tem feito assim, já passamos por momentos difíceis, já passamos por momentos bons, mas graças a Deus estamos aí. Temos uma filha de 18 anos, não está aqui hoje porque está na escola, e aqui pertinho, na ETEC, aí da Vila Prudente, e a minha sogra, que também mora perto da gente, e tem nos acompanhado nesses tempos aqui na igreja. Eu sou formado há 20 anos pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e fui ordenado pastor em 15 de dezembro de 1997, 20 anos atrás. Então já é um pouquinho de tempo. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado, sempre no Ministério Batista, e Deus tem nos abençoado porque a Igreja Batista é uma igreja que preza pelo estudo da palavra, pela busca do conhecimento na palavra de Deus, e isso é bom, isso é importante para que a gente conheça a doutrina e aquilo que dirige a nossa vida. Acho que é só, né? Chega, né? Já vou para frente. Muito bem. E hoje, então, nós vamos falar do sétimo pecado. Como eu falei, eu fiquei encarregado de dois pecados, porque talvez eu seja mais pecador do que os outros pastores que estiveram aqui. Os outros pastores são menos pecadores, eu sou mais. Então, né? Mas tudo bem. Hoje à tarde o pastor Valmir, não sei quem sabe, conhece o pastor Valmir, também esteve falando sobre preguiça. Ele não está aqui, mas é porque ele está enfermo. Nessa semana ele foi internado, chegou até a UTI. Mas foi hoje à tarde, então, ele deu notícias que foi um medicamento que ele tomou por causa de um problema. Quando chegou no hospital, foi medicado e esse medicamento fez com que ele tivesse uma reação a ponto de ele ir para a UTI. Mas hoje já estava bem, já reverteu o quadro. Até o pastor Manuel, estive conversando com ele agora há pouco, esteve lá. Ele está bem. Mas vamos orar pela vida do pastor Valmir, que ele se recupere logo, a irmã Isolde ficou bastante abalada com a saúde do seu esposo. Então, vamos estar orando por essa família. Muito bem. Aí ele até brincou comigo. Ele falou, não vou poder estar no pecado do irmão hoje. Eu falei, está absolvido. Então, está absolvido do meu pecado. Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre libertinagem. Libertinagem é um daqueles pecados que precisa ser falado porque faz parte da vida humana e, de uma certa forma, é um aspecto, assim como a gula tem a ver com um aspecto da vida humana que é a alimentação, que de forma exagerada se torna pecado. A libertinagem tem a ver com um aspecto da vida humana que é o sexo, de uma forma deturpada ou exagerada, pode se tornar pecado. Então, descambando para a libertinagem ou a luxúria, como naquela relação de sete pecados capitais, aparece em muitos lugares a palavra luxúria. Mas quando a gente começa, então, a pensar um pouquinho sobre essa questão da libertinagem ou licenciosidade ou devassidão, nós poderíamos até criar aí uma classificação de pecados da carne e pecados do espírito. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa questão de, na época do seminário a gente discutia dicotomia e tricotomia, ou seja, se o homem é formado de duas partes, ou se é formado de três partes, a parte material e a parte espiritual, dicotomia, ou corpo, alma e espírito, três partes, então, sendo a tricotomia. Eu não sou a favor nem da dicotomia e nem da tricotomia. Eu sou defensor da unidade do ser humano. O ser humano é um ser integral. Eu creio que não pode fazer essa divisão, porque tudo aquilo que nós fazemos na nossa parte espiritual afeta o nosso corpo, assim como tudo aquilo que fazemos no nosso corpo afeta a nossa parte espiritual. Então, eu não costumo dividir. Eu costumo dizer apenas que nós somos uma unidade condicional, ou seja, que nós, enquanto neste corpo, temos uma unidade. Mas, quando morremos, essa unidade se separa. Então, essa condicional, ou seja, a condição de estar vivo no corpo, ela tem uma unidade. A partir do momento que eu venho a falecer, então, se desmembra essa unidade, por isso que é uma unidade condicional. Essa é a visão de Miller Erikson, lá na teologia sistemática dele. E eu tenho abraçado essa visão. Por quê? Porque eu creio que, quando a gente tenta separar pecados carnais, vamos dizer assim, de pecados espirituais, pode ser que haja, então, uma visão distorcida. Então, aquilo que eu faço no corpo não afeta o meu espírito, e aquilo que eu faço na minha mente ou no meu espírito não afeta o meu corpo. Não. Isso é um dualismo que vem dos gregos, que diziam que o corpo é mau e o espírito é bom. É um dualismo maniqueísta que acaba fazendo com que haja uma distorção acerca dessa questão do que é físico e do que é espiritual. Então, pensando nisso aqui, aqui é apenas uma introdução, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que é libertinagem e o que a libertinagem afeta, mas a minha ênfase não vai ser tanto o que é e como afeta, mas eu gostaria de trabalhar mais a questão de como vencer, como nós vencemos os pecados chamados da carne ou pecados da área sexual, enfim, da área do corpo humano. A libertinagem, muitas vezes, tem sido enfatizada como vício, como imoralidade, como tantas coisas. Há vários desdobramentos dentro da libertinagem, como, por exemplo, a promiscuidade, a pornografia, o adultério, o incesto, a sedução, a prostituição, o estupro, e, enfim, algo, um vício contrário à natureza. Então, libertinagem ou luxúria sempre vai ser esta visão de que é um vício contrário à natureza. Mas também é considerado um dos pecados mais quentes. Você pode ver que toda a propaganda que a ênfase é na questão sexual, ele vai dizer que é quente. A propaganda quente. Então, por quê? Porque afeta esse lado do aspecto da fisiologia do ser humano, do aspecto físico, mas não há como afetar isso sem afetar o espírito. Então, no entendimento bíblico, sexo é bom. Às vezes, a gente dá palestra para jovens, e aí o jovem, sempre quando dá a oportunidade de fazer perguntas, aí chega lá um jovenzinho e pergunta, pastor, pode fazer sexo? Eu, antigamente, tentava explicar biblicamente, agora eu estou mais simplificado. Se perguntou se pode, é porque não pode. Porque quem pode não vai perguntar se pode. Não é verdade? O adolescente não pode. Sexo foi feito por Deus, criado por Deus para o homem e a mulher no casamento. Pronto. Qualquer outra forma que se desvie disso, vai ser pecado. Então, o sexo, se perguntou se pode, é porque não pode. Porque se pode, não vai perguntar. Se você é casado direitinho, não vai ter problema, não vai precisar perguntar. Então, no entendimento bíblico, o sexo é naturalmente bom. Mas, por causa de uma tradição, vamos dizer assim até, do nosso, nossa tradição católica, herdamos aquela visão de que o sexo é pecado. E eu quero tirar essa visão errônea, justamente é uma herança dessa questão, desse dualismo da grego, de achar que o corpo é mau e o espírito é bom. Então, levou-se à conclusão de que o pecado original seria o sexo. E não é isso que a Bíblia fala. Sexo é bom porque foi criado por Deus para o homem e a mulher. E diz, por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Tranquilo, é bíblico, é natural do ser humano. Mas, quando é que se torna pecado? Quando o sexo se torna pecado? Então, nós vamos pensar algumas coisas, por exemplo, a sexualidade, ela passa por diversos ciclos, vamos dizer assim. Então, há períodos da história onde a sexualidade tem aquela abertura descambando para a libertinagem. Isso a gente vê nos livros de história, na época romana lá e tal, aquelas orgias romanas e tudo mais. E depois há um recrudescimento da moralidade que vai para o outro extremo, que chega a dizer que até o sexo no casamento, de forma natural, é pecado. E depois tenta-se, então, desde a década de 60, a gente vem aí num crescimento dessa liberdade sexual, só que avançando além dos limites impostos pela palavra de Deus. E como é que você, então, encara tudo isso? Eu lembro que na minha adolescência, nós participamos de um acampamento, e lá o preletor trouxe uma ideia assim, de que nós temos dois cachorros que a gente pode alimentar. O cachorro branco, que é o espírito, e o cachorro preto, que é a carne. E aí o que que acontecia? Aquele cachorro, e eles brigam entre si. Aquele cachorro que você alimentar mais é que vai vencer. Era essa a visão. E eu lembro disso, e eu ficava pensando que cachorro que eu estava alimentando mais, né? E eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso. Mas para a gente não ficar falando só na teoria, vamos abrir a nossa Bíblia, naquilo que diz a palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 5. Eu quero ler do versículo 19, aliás, desculpa, do versículo 16 até o 26. É que o 19 que é o texto que a gente vai trabalhar. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, de 16 a 26, diz assim. Por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade, aliás, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu creio que esse texto nos dá então aqui um direcionamento do que acontece com a nossa vida. Então nós poderíamos pensar sobre essa questão da impureza e de todos os desdobramentos da impureza sexual, da libertinagem, a partir do seguinte ponto. O que é libertinagem? Se você fosse definir o que é libertinagem, se eu falei que o sexo é bom e ele se torna pecado quando ele se torna libertinagem, como nós podemos dizer o que é libertinagem? Então libertinagem, usou uma expressão popular, é só pensar naquilo. É aquela pessoa que só pensa naquilo, não pensa em outra coisa. Seja de que forma for, de que desdobramento for, seja para o lado do incesto, nós temos na Bíblia um texto bastante contundente que fala sobre isso quando Aminon tenta tenta não estupra a sua irmã Tamar, meia-irmã. Enfim, nós temos textos e aquele texto vai mostrar uma coisa muito interessante acerca da libertinagem. O que a cultura moderna fala sobre sexo? A cultura moderna fala que o sexo, ele, vamos dizer assim, ele vai dar satisfação a você, seja de que forma for. Essa é a pregação da cultura moderna. Sexo vai te dar satisfação não importa a forma, a variedade que você adentre. Mas como então você vê que a mentira que está impregnada nisso é de que muitas vezes as pessoas mais frustradas emocionalmente, espiritualmente, são justamente aquelas que se entregam à promiscuidade sexual. se a sociedade diz que o prazer sexual é o ápice da vida, é o supra-sumo da vida, por que as pessoas que se entregam de forma desenfreada ao sexo não se tornam satisfeitas, pelo contrário, se tornam frustradas? Porque é uma mentira da sociedade. Porque não é isso que a palavra de Deus quer para nós. Então o lugar do sexo na cultura moderna é grandemente exagerado, não somente por causa das afirmações dessa revolução sexual que nós vivemos desde a década de 60 para cá, mas principalmente porque exageraram demais na dose. Exageraram demais na dose a ponto de que a coisa se tornou tão banal que se tornou sem graça. quando um jovem se prepara para o casamento e vai e corteja a moça e se mantém ali casto até o casamento e aquele momento da lua de mel que a gente fala é um ápice realmente é uma satisfação realmente e é bíblico e é santo e é sagrado a bíblia diz que digno de honra seja o leito sem mácula está lá em hebreus ou seja a bíblia não proíbe mas o que que acontece hoje os jovens vão para o casamento já cansados de fazer sexo e aí o que que acontece a vida sexual no casamento se torna ruim não há satisfação não há prazer é quase sempre as pessoas que aceleram o processo e invertem a ordem das coisas porque a bíblia é muito clara por isso deixará o homem seu pai e sua mãe o pastor pregou sobre isso o pastor Wagner tem falado sobre isso e unir-se a sua mulher casamento e aí sim serão dois uma só carne não ele quer ser uma só carne antes de deixar pai e mãe antes de unir-se a mulher inverte a ordem e acaba não tendo satisfação mas eu poderia dizer também que essa questão da libertinagem ela pode atingir até pessoas casadas hoje o grande mal que tem afetado a maioria dos casamentos é porque a libertinagem através da pornografia através de vários aspectos tem entrado nas casas o homem como nós vimos até o pastor Wagner pregou sobre isso o homem é seduzido pelos olhos e a mulher pelos ouvidos há uma pesquisa não sei até quando essa pesquisa ela está atualizada de que 60% dos pastores já tiveram contato com a pornografia pastores essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos ainda bem que não foi aqui no Brasil porque a gente não sabe qual seria a dimensão desse negócio e a gente sabe que a pornografia ela tem atingido os lares de uma forma bastante forte porque antigamente você tinha que ir num cinema lá proibido de 18 anos e se você estava na fila ali para comprar o ingresso você ficava olhando para trás para ver se alguém da igreja está te vendo era difícil então numa banca de jornal comprar uma revista daquelas da Playboy e outras revistas por aí mas o que que acontece hoje não hoje está lá no celular o acesso a pornografia infelizmente isso tem afetado casamentos por quê? quando a gente chega para pensar sobre aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou ele vai dizer o seguinte que até aquele que olha com intenção impura o Senhor Jesus no Sermão do Monte vai falar isso aquele que olha com intenção impura no seu coração já adulterou então a coisa é séria e é difícil a gente falar e não pensar o seguinte como isto afeta a vida espiritual nossa não há como a pessoa deixar-se levar por qualquer área dessas e não ter a sua vida espiritual afetada a Bíblia é muito clara o pecado nos afasta de Deus o pecado faz separação entre nós e Deus e se a gente deixar o pecado tomar conta do nosso coração com certeza haverá essa separação por isso afeta a vida espiritual eu creio que o maior problema da libertinagem ou da luxúria é que na verdade ela distorce o ideal de Deus para o sexo e faz com que o sexo se torne animal esse é o grande problema ou seja coisifica o sexo coisifica o objeto de desejo e faz com que esse objeto de desejo seja de forma animal e as pessoas às vezes até chegam a dizer assim mas eu não posso ir contra os meus instintos isso é animalesco isso é uma forma animal de se ver as coisas então por isso nós vamos pensar eu só trabalhei isso um pouco para chegar onde eu quero chegar nessa noite a libertinagem alega que amor sem sexo é impossível e que o sexo sem amor satisfaz mas ambas essas afirmações são falsas porque por mais que a gente preste atenção a pessoa mais frustrada é aquele que é devasso que acha que pode fazer sexo sem amor e que amor sem sexo é impossível é possível haver amor sem sexo sim há muitos casos de pessoas que por causa de algum problema físico não podem ter relações sexuais e ela pode deixar ela ela não vai amar porque ela não pode ter relações sexuais não ela vai amar e o amor vai além do sexo o amor envolve muito mais coisas do que o sexo eu lembro que na minha adolescência eu fui participar de um um congresso de um retiro e o pastor lá ele trouxe um pouco sobre o que diz a carta a carta não o livro de cânticos e quando você lê o livro de cânticos você vê que há ali o amor verdadeiro inclusive com expressões sexuais expressões sexuais mas falando acerca de um amor verdadeiro do do amado e a sua donzela eu sou do meu amado meu amado é meu e se você ler o livro de cânticos é a coisa mais maravilhosa mas no entanto o que a libertinagem vai fazer vai fazer com que o sexo se torne animalesco o sexo se torne somente para o prazer próprio e não para o prazer do outro e vai fazer com que esse prazer seja um prazer imediato sem um envolvimento eu costumo dizer quando eu realizo cerimônias de casamento que quando há ali um compromisso entre os dois aquele compromisso ele é mais importante do que qualquer sentimento que eles tem um pelo outro muito mais do que as declarações e juras de amor eles estão assumindo um compromisso um com o outro e esse compromisso diz que eu vou ser fiel então se você diz vou ser fiel eu vou ser fiel eu só vou ter olhos para você não vou ter olhos para outras pessoas e esses olhos vão ser puros porque o amor deve ser puro e aí eu quero entrar para não estender muito porque senão aqui tem assunto para umas três semanas não tem falar sobre a questão do adultério falar sobre a questão da satisfação sexual no casamento falar sobre a questão da pornografia que invade os nossos lares enfim nós teríamos aqui muita coisa que falar mas eu queria pensar então no contraponto disso qual é o contraponto disso a bíblia nos fala o seguinte olha o que é que diz abra sua bíblia em Mateus capítulo 5 eu quero ler o versículo 8 de Mateus 5 também lá nas bem-aventuranças assim como nós aprendemos nesses sete pecados que as bem-aventuranças são o contraponto da de todos esses pecados capitais Mateus 5 8 vai dizer assim bem-aventurado os puros de coração pois verão a Deus então ou seja a pureza de coração ela é colocada por Jesus nessas bem-aventuranças porque isto não pode faltar na vida daquele que é santo daquele que foi separado daquele que foi trazido por Deus Paulo vai dizer o seguinte olha só primeiro aos textos alonicenses eu vou ler na versão antiga primeiro aos textos alonicenses capítulo 4 versículos 3 a 7 e aqui eu vou então mostrar como a bíblia nos nos conduz para a pureza de coração primeiro aos textos alonicenses capítulo 4 eu ia ler na versão que eu tenho aqui que é a versão da NVI mas eu estava com a versão aqui queria fazer só uma comparação aqui olha só o que é que diz primeiro aos textos alonicenses 4 3 a 7 a vontade de Deus é que vocês sejam santificados abstenham-se da imoralidade sexual cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa não dominado pelas paixões de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus nesse assunto ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite o Senhor castigará todas essas práticas como já lhe dissemos e asseguramos porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade lá em Hebreus vai dizer o seguinte segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor então quando a gente lê Mateus 5,8 e Hebreus e a gente coloca os dois juntos a gente percebe que a nossa vida com Deus tem muito a ver com a maneira com que nosso nosso coração nossos olhos nossa mente é pura nosso coração nossos olhos nossa mente precisa ser puro diante de Deus e o que é puro? o que é ser puro? a palavra puro tem esse sentido de inteireza não dividido é interessante que o apóstolo Paulo vai falar o seguinte seria bom que o homem não tivesse mulher mas se não pode se conter que se case por que ele diz isso? seria bom para que ele pudesse se dedicar mas se não tem problema Deus nos criou assim então se case resolve essa questão também o senhor Jesus vai falar em Mateus 5 28 ouviste o que foi dito aos antigos não cometerás adultéria e aí ele vai mais fundo eu porém vos digo todo aquele que lançaram um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração e aí a coisa pega e aí a coisa fica feia para nós homens eu estava ouvindo um pastor dizer o seguinte o problema é o primeiro olhar evita o segundo olhar alguém já falou isso até o pastor Wagner comentou isso na mensagem evita o segundo olhar então tem gente que olha e não tira mais o olho então mantenha o olho lá para evitar o segundo olhar mas o problema não é tirar o olho o problema é olhar com intenção é o que Jesus está dizendo aqui a intenção impura esse é o grande problema e o que eu quero dizer quero mostrar para vocês nessa noite é que todo pecado tem como ser vencido a Bíblia nos fala isso lá em Gálatas que nós lemos lá diz vivam pelo Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne quando a gente lê a história de Caim Deus chega para Caim e diz assim Caim por que que você está aí descaído aí no seu semblante e aí e aí Caim deve ter contado para Deus o texto não fala mas ele diz assim saiba que o pecado jaz a porta cumpre a você dominá-lo cabe a você dominá-lo ou seja o que que a Bíblia nos ensina que nós podemos dominar as nossas paixões mas de que forma alguém vai dizer assim poxa vida pastor é difícil é complicado eu tenho dificuldade nessa área vivam pelo Espírito mas você pode pedir precisar de ajuda e eu quero dizer para você que pedir ajuda se você tem problema nessa área não é errado assim como alguém se porventura tenha problema com a gula e pedir ajuda não é errado mas o que você não pode é tentar tapar o sol com a peneira e continuar vivendo uma vida dupla lá domingo cantando na igreja bonitinho com sua roupinha bonitinha mas os seus pensamentos está uma coisa de doido alguém de certa vez que nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça mas a gente pode impedir que ele faça um ninho assim também são os maus pensamentos um mau pensamento pode passar pela nossa cabeça mas você precisa vencer esse mau pensamento de que forma romanos 12 1 e 2 é fantástico olha o que é que diz romanos 12 1 e 2 rogo-vos pois irmãos pela compaixão pelas compaixões de deus sabe o que paulo está dizendo por tudo que deus fez por você pela compaixão que deus teve por você que vocês apresentem o corpo de vocês o corpo não é separado é junto o corpo de vocês como um sacrifício vivo santo e agradável a deus que é o vosso culto racional eu acho interessante que ele diz que é um sacrifício vivo como é que é um sacrifício o que é sacrificar eu uso sempre como exemplo que eu já tive uma gatinha gatinha filina e ela ficou doente e eu levei ela no veterinário e o veterinário olhou e falou vai ter que sacrificar o que que significa sacrificar matar matar aí paulo nos diz que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo mata e deixa vivo é meio estranho isso mas sabe qual o problema do sacrifício vivo é que ele tem descapulido o altar você bota ele lá no altar mas ele está vivo ainda mas vocês é que apresentam o corpo de vocês como um sacrifício vivo santo e agradável a deus que é o vosso culto racional culto com entendimento para que experimenteis qual seja boa perfeita não pulei um pedaço volta é não vos conformeis com este mundo pulei um pedação não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa perfeita e agradável vontade de de deus tudo começa na mente eu posso com a minha mente olhar para uma mulher elaborar pensamentos pecaminosos e eu posso com esse mesmo olhar olhar para uma mulher e não ter nenhum pensamento errado errôneo porque a minha mente está preparada para isso então tudo começa na nossa mente é aqui eu estou falando no caso do homem mas a mulher ouvir qualquer coisa que possa seduzi-la porque o problema o índice de mulheres que se envolvem sexualmente com homens pela internet tem crescido demais por causa das palavras sedutoras dos contos eróticos e tudo mais que rola pela internet então o homem e a mulher enfrenta hoje o mesmo problema então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte é possível de que forma perseguindo uma vida de pensamentos puros tudo começa na mente como é que eu renovo a mente eu me lembro de uma experiência que a gente fez na escola uma vez a gente pegou uma garrafa de água transparente uma garrafa transparente com água suja dentro e botamos essa garrafa embaixo de uma torneira se você abrir a torneira com tudo vai espirrar água para tudo quanto é lado e a garrafa vai continuar com água suja dentro mas se você abrir devagarzinho aquela torneira para ela pingar aos poucos o que vai acontecer com aquela água suja que está lá dentro da garrafa vai transbordar e vai purificar daqui a pouco a água vai estar limpinha lá dentro assim também a nossa mente a gente não consegue transformar a nossa mente de uma hora para outra a gente não consegue viver uma vida de pensamentos puros de uma hora para outra a gente só vai crescendo isso se todo dia você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus se todo dia você põe no seu coração o desejo de só ter pensamentos puros para que tudo ao seu redor se torne puro a Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus e se eu quero ter uma visão de Deus na minha vida eu preciso purificar a minha mente para não estender mais eu não sei que horas que eu estou porque ali está parado o relógio né isso então para não estender mais eu quero dizer para vocês o seguinte nós somos membros de um corpo o corpo de Cristo quando um de nós está sendo afetado pelo pecado todo o corpo sofre então nós precisamos nos ajudar mutuamente orar uns pelos outros eu sei que há irmãos que enfrentam dificuldades e o que eu quero dizer irmãos e irmãs o que eu quero dizer para você é que a igreja os irmãos os pastores estão aqui para ajudá-lo eu lembro que na minha adolescência eu estava namorando uma moça e adolescente é fogo e de repente o namoro começou a esquentar mais do que devia é verdade não chegou não chegou a acontecer nada mas começou a esquentar e aquilo começou a me tirar a paz e eu cheguei para o meu pastor falei pastor eu estou namorando fulano e não está fácil não está fácil o que eu faço ora meu irmão ora vamos orar agora e orou por mim ali e essa oração pode parecer simples trivial mas toda vez que depois eu estava com a minha namorada eu lembrava da oração o pastor falando dá um coração puro uma mente pura para ele para que ele possa ter um namoro santo então o que eu quero dizer é que é possível sim a gente viver uma vida de santidade na presença de Deus que é fácil no mundo de hoje com tanta facilidade não é mas nós estamos na contramão do mundo nós cristãos temos que viver fazer a diferença viver diferentemente e eu quero então encerrar apenas lembrando a vocês o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 6 ele diz o seguinte versículos 15 e 16 não sabeis não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta de modo algum ou não sabeis que se a junta a prostituta se faz um corpo só com ela e olha o que ele vai dizer lá no 19 ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós o qual vos foi dado por Deus ou seja nós não temos um corpo separado da nossa mente e do nosso Espírito o nosso corpo é templo do Espírito e nós temos que viver a nossa vida desta maneira então nós precisamos lembrar que nós fomos comprados por um bom preço está no mesmo versículo não sabeis que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por um grande preço glorificar e pôs a Deus no vosso corpo 6.3 vai dizer o corpo não é para a fornicação e sim para o Senhor e o Senhor para o corpo e o apóstolo Paulo ainda vai dizer o seguinte olha o corpo da mulher não pertence a ela mas ao marido tivesse parado por aí estaria justificada a sociedade machista em que nós vivemos que tenta dominar a mulher mas o texto vai dizer e assim também o marido o corpo não pertence a ele mas a sua esposa isso é revolucionário isso vai contra o mundo que nós estamos vivendo nós temos um corpo que pertence a Deus e ao sermos casados pertencemos um ao outro coisa maravilhosa é que nós podemos viver uma vida santa e eu vou concluir eu trouxe aqui três livros que tem sido assim eu tenho lido bastante sobre esse assunto e eu trouxe três livros que eu já tinha na minha biblioteca e resolvi reler esses dias para preparar essa mensagem um deles esse aqui é bem velhinho Richard Foster dinheiro, sexo e poder ele trata bastante dessas questões ligadas principalmente a essa questão sexual esse aqui é mais recente são vários autores vitória sobre vitória sobre a tentação ele tem vários textos ele fala sobre a tentação dos olhos a tentação da adultério enfim várias questões da tentação humana que a gente passa todos da mundo cristão e um dos mais recentes que eu adquiri foi esse aqui a batalha de todo homem inclusive esse tem uma bíblia a bíblia da batalha de todo homem e parece que tem aqui na livraria me parece que esse aqui tem na livraria não tenho certeza e agora tem também um voltado para as mulheres que é o dilema de toda mulher então são livros que tratam dessa questão das tentações sexuais isso é uma realidade a gente não pode tampar o sol com a peneira e dizer que não existe isso dentro da igreja existe sim mas o que falta-nos às vezes é a gente abrir o verbo e dizer é possível vencer sim com oração com busca da presença de Deus como disse o texto aqui de Gálatas 5.19 eu vou ficar com ele se vivemos pelo espírito não satisfaremos os desejos da carne ou seja queremos ter uma vida pura diante de Deus para enxergarmos a Deus e vermos Deus purificamente purifica os olhos purifica o coração não há outro caminho queremos vencer os pecados temos que purificar a nossa vida diante de Deus e eu quero dizer para você mais uma coisa para finalizar Jesus venceu todos os nossos pecados na cruz do calvário Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós ou seja se você caiu meu irmão o Senhor pode te levantar se você se arrepender e pedir perdão se você está com a sua mente perturbada por causa de maus pensamentos ou se você tem se deixado levar por qualquer um desses pecados envolvidos ou com a área sexual ou qualquer um dos pecados que nós já falamos anteriormente o Senhor Jesus pode te libertar creia nisso creia no poder a poder no nome de Jesus a poder no sangue de Jesus eu digo isso porque também eu sou homem eu enfrento isso também eu enfrento isso também sou o ser humano e se não for a graça de Deus na minha vida eu já teria caído há muito tempo mas o Senhor está comigo e o Senhor o Senhor Jesus me diz a cada dia que eu sou o vencedor no nome dele e você pode ser vencedor também amém? quero orar por você pai querido o Senhor conhece os nossos corações o Senhor conhece a nossa humanidade a nossa fraqueza e o Senhor mesmo declarou que a nossa carne é fraca mas o Senhor diz que o Espírito tem que estar pronto e nós fazemos isso Senhor quando buscamos a Ti quando buscamos a Ti na Tua Palavra quando buscamos a Ti na comunhão com os irmãos quando buscamos a Ti em oração enfim quando buscamos a Tua presença então pedimos ao pai que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações nos mostrando com Teu Espírito Santo convencendo-nos com Teu Espírito Santo do pecado da justiça e do juízo mostrando-nos a cada dia que é possível viver uma vida de pensamentos puros uma vida de olhos puros uma vida de coração puro a Tua Palavra nos diz que somente entrará subirá o monte santo do Senhor entrará na cidade santa aquele que for puro de coração e limpo de mãos então peço Senhor que o Senhor esteja nos purificando como diz o salmista lá no Salmo 51 purifica-me Senhor que o Senhor nos purifique a cada dia Senhor queremos ver a Ti queremos olhar para Ti queremos Te contemplar e para isso precisamos ter um coração puro uma mente pura olhos puros pedimos Pai em nome do Senhor Jesus aquele que venceu todos os nossos pecados na cruz do Calvário aquele que levou carregou sobre si todas as nossas iniquidades que o Senhor Jesus mesmo nos perdoe nos purifique e a cada dia renove a nossa mente renove o nosso coração renove a nossa visão abençoa Pai querido a Tua igreja e se há algum irmão alguma irmã que enfrenta dificuldades que busque ajuda não tenha vergonha de pedir ajuda somos todos fracos e falhos nos nossos pecados mas ao mesmo tempo somos um corpo só em Cristo e queremos crescer juntos para honra e glória do Teu nome abençoa Pai querido a Tua igreja abençoa o Teu povo é o que eu te peço pedindo perdão pelos nossos pecados no nome santo e eterno de Jesus amém só uma dica existe um ministério na internet chamado Ministério Vida Pura esse ministério trabalha com as pessoas que tem problema com a pornografia eles lançaram um ebook você pode baixá-lo na internet chama Da Pornografia para a Luz então irmão se você enfrenta problemas nessa área não tenha medo de procurar ajuda o Ministério Vida Pura eles fazem trabalho nas igrejas para que as pessoas possam se libertar do vício da pornografia ela pode se tornar um vício assim como outros vícios então se você tem dificuldade nessa área busque ajuda Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar